Aí galera, olha o balão caindo, olha Vamos ver se pode chegar nele Balão grande, hein? Estava passando ali e nem vi Olhei uns caras olhando pro alto Vamos ver se nós conseguimos chegar próximo, pelo menos Só pra nós ver Vamos lá Agora que dê tempo de chegar perto, não é assim? Vamos chegar perto pra nós ver o tamanho do balão, mas deve ser muito grande, hein? Tá bom? Gigante Pessoal, essa é a época de inverno, galera É a época desse balão, né? Pessoal, solta muito o balão Chegou até, ó Vai dar pra nós chegar lá, porque tá bem longe Vamos chegar, ó Bem próximo nele, ó Pico ao mega, ó Sei lá como foi lá Olha lá, ó Gigante, ó Tá vendo, galera? Vamos chegar junto pra ver Deve ter muita gente de atrás, sabe? Olha só o tamanho, galera O tamanho do balão, mano Imagina que não tem de gente de atrás, cara Olha isso, cara Olha que coisa mais linda Olha que linda, mano Ó, tem o rosto de Jesus Cristo, mano O pessoal da igreja tudo olhando, ó É, o rosto de Jesus Mas olha só, cara Que coisa mais impressionante, mano Olha isso, velho Olha isso, cara Que perfeição, cara Olha isso, meu Deus Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Ele tá com fogo, né? Ele tá com fogo, né, galera Olha isso Aí, mano, ó Que porcaria que deu aí, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Olha isso 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 Olha o copo Olha o copo Olha a polícia Olha o copo Olha a polícia Olha o helicóptero aí, ó De XJ Atrás do... Atrás do Balão Vai até com o escapamento esportivo lá da viatura Aqui, né Felizade, ó Olha o copo Olha o copo Não precisa Olha a polícia Enfim Olha o copo